Olá, amigos, bem-vindos ao canal Paulo Bessa Direito Ambiental. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e tocar no sininho para receber as notificações. O tema de hoje é um tema polêmico e de respeito a povos indígenas e obras de infraestrutura, que foi muito realçado recentemente pelo episódio do fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, o que implicou dificuldades de abastecimento de luz no estado de Roraima, que é um estado que basicamente depende de energia elétrica da Venezuela, ou então utilização de termoelétricas a óleo combustível. E a dificuldade do abastecimento de Roraima se dá devido ao fato de que a linha, o chamado Linhão de Tucuruí, não está instalado lá, e várias vozes têm atribuído à dificuldade de povos indígenas o prosseguimento da linha de transmissão por terras indígenas. Nós temos que chamar a atenção para o seguinte fato. A Organização Internacional do Trabalho é uma organização mais antiga do que a própria ONU, e ela, já por muito tempo, logo nas suas fundações, na época de sua fundação, ela tem discutido as condições de trabalho dos chamados povos coloniais e indígenas, porque as antigas potências coloniais, elas começaram a ficar preocupadas com as condições de trabalho dos povos, que estavam dentro daqueles grandes impérios coloniais. E houve uma primeira convenção internacional pela qual se tinha a ideia de fazer a integração dos povos indígenas nas chamadas sociedades nacionais. Essa convenção inicial, que ela foi depois aperfeiçoada, e chegou inclusive a inspirar o Estatuto do Índio no Brasil, que é uma lei de 1971. Mas os povos indígenas, eles nunca aceitaram essa ideia de integração, e a convenção foi modificada para a Convenção 169, que é atualmente vigente. Ela foi ratificada por 19 países, mas dentro do contexto da OIT, esses 19 países são suficientes para que a convenção seja considerada obrigatória para os seus signatários e países que tenham ratificado a convenção pelos seus congressos. O Brasil está nesse caso. Em 1993, o Brasil ratificou a convenção, incorporou no seu direito interno. O que essa convenção, em última análise, ela fala? Primeiro, ela faz uma definição de povos indígenas e tribais, que é uma definição que tem um lado subjetivo e um lado objetivo. O lado subjetivo é que esses povos se considerem como indígenas ou tribais, ou outra expressão que tem sido utilizada também, são comunidades tradicionais, a partir do fato de que eles tenham uma economia própria, possam se reger, ainda que parcialmente, por normas e costumes próprios, não sendo obrigatório uma língua. Esse é o dado objetivo. O dado subjetivo é que eles se considerem como tal, se considerem como povos tradicionais ou indígenas. A convenção, o ponto central dela é o ponto que se chama de consulta prévia, livre e informada, que é o direito que foi otorgado a essas populações de serem ouvidos sempre que alguma ação administrativa, alguma legislação vai interferir diretamente com o uso dessas terras. Isso pode ser expandido, seja para as áreas de infraestrutura, usinas hidrelétricas, estradas, mineração, ou mesmo até para a área de diversidade biológica, utilização de recursos naturais, utilização de conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, muito vinculado à questão de patentes, especialmente cosméticos e medicamentos. A consulta prévia deve ser realizada dentro da forma como a comunidade entender, ela deve ser realizada de boa fé, deve ser realizada de uma maneira não arbitrária. E, o importante, não há necessidade de que haja um consenso na comunidade com relação a esse fato, não há necessidade de que a maioria da população que possa vir a ser afetada esteja de acordo ou contra um determinado projeto, o que há necessidade é da consulta. Quando se trata de recursos naturais de propriedade do Estado, o governo pode decidir, desde que não tenha havido um acordo entre as partes, entre as comunidades tradicionais e populações indígenas, e o proponente do projeto, ou o próprio governo. É óbvio que essa linha de transmissão, no caso de Roraima, está há quase 10 anos para ser licenciada dentro do Ibama, dentro da FUNAI, etc. Então, nós não podemos, em sã consciência, dizer que alguma coisa que dura 10 anos, a culpa seja daquelas populações indígenas, porque, de fato, isso poderia ter sido resolvido já há muito mais tempo. O que me parece importante, com relação à questão da Convenção 69, é que ela seja regulamentada e que ela seja cumprida, porque o que a Convenção fala é que, desde a fase do planejamento, essas populações devem ser ouvidas. E, de fato, se elas forem ouvidas desde o começo do planejamento, tudo fica mais fácil. O que não é possível é que se tente, no último momento, jogar a culpa por atrasos, que, ainda que as populações indígenas possam ter contribuído, numa medida ou outra, com isso, isso não cabe só a eles, essa culpa desse atraso, porque aí me parece que tanto os empresários como o governo brasileiro ainda não se deram conta que a Convenção é para valer. E, por último, a última questão que eu gostaria de falar aqui, o Brasil assinou a Convenção porque quis, então o que ele precisa fazer agora é cumprir. Está certo? Então, essa era o que eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. e, voltando àquele nosso bordão tradicional, se inscrevam no canal, dê o like, toquem o sininho e sugestões para outros temas sempre são bem-vindos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.